Transcrição e Legendas Pedro R. 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 No primeiro set, o Banana Boat Praia Clube se fez presente e não se intimidou, bloqueando a campeão olímpica, Tandara, e as outras pancadas do SESI São Paulo. As torcidas, juntamente com as deixadinhas das praianas, fizeram com que as paulistas se atrapalhassem. E em um apertado primeiro set, o Banana Boat Praia Clube fecha por 26 a 24. E o diferencial dessa torcida entre o Banana Boat Praia Clube e o SESI São Paulo é que tem torcida adversária. E, Yasmin, o que você está achando de torcer diretamente do Caldeirão Praiana? Uai, eu estou achando muito divertido, assim, e pra, tipo, ajudar elas, porque a maioria é do Praia, né? E eu acho que está sendo muito empolgante, porque não importa se elas perderem, mas o importante é que a gente está firme aqui na torcida. E a juventude praiana também participa da torcida. Pietro, o que você acha de vir aqui no ginásio, torcer para as praianas? Ah, eu acho bom, né? Porque é uma paixão, uma paixão que, um inesquecível, e vai ajudar o time a ganhar os jogos. O segundo set foi marcado por ataques de Michelle e Monique, chegando a ficar 5 pontos na frente do SESI. E o Banana Boat Praia Clube manteve esta vantagem até o final, com um ponto de Angélica, que fechou o set por 25 a 20. E você conferiu esse início de partida. Daqui a pouco tem o restante entre Banana Boat Praia Clube e SESI São Paulo, nas quartas de final da Superliga Nacional de Vôlei. Não sai daí! Lília Machado é a pedagoga aqui da Brinquedoteca do Praia Clube. Ela está com novidades agora para o mês de março. O que vem por aí, Lília? Então, a gente está programando duas datas bastante animadas para a criança, que é o dia do circo e a pássio, que está vindo aí, toda esperada para a criança. Então, a gente está com uma programação bem diversificada, bem alegre para a criança aqui, tanto na recriação quanto na Brinquedoteca. Só para a gente lembrar para o pessoal que está em casa, qual é a faixa etária que frequenta normalmente a Brinquedoteca? A gente atende de 0 a 3 anos, que é acompanhado com os pais. E de 3 a 8 anos, é permitido se deixar aqui a criança, que a gente fica responsável com nossos monitores. Horários e quais os dias da semana? Segunda a sexta, das 14 às 20 e sábado, das 10 às 14. Viu só? Você não pode perder. Temos também a recriação infantil, que é o que acontece no encontro das crianças aos sábados e domingos. E qual é o horário? Na recriação, sábado e domingo, das 10 às 14 horas. Não fique de fora dessas brincadeiras que o Praia Clube proporciona para a criançada. Traga o seu filho e vem se aproveitar, porque aqui é o lugar. Giro no esporte direto do G3 para falar de futsal. Ao meu lado, o gerente da modalidade, Fernando Vidal. Fernando, em 2012, o futsal praiano conquistou grandes resultados. Queria que você falasse a respeito disso. Foi uma temporada muito boa em relação ao futsal praiano. Em todos os campeonatos estaduais, nós participamos das finais e tivemos o bicampeonato, né? Na categoria sub-17. Entre outros, que valorizou muito o esporte de futebol dentro do Praia Clube. Fernando, a categoria sub-17, aliás, em 2012, participou de um torneio internacional na Croácia. Eu queria que você falasse a respeito, que parece que tem novidade para 2013 também. É, nós recebemos o convite da Croácia para o segundo ano consecutivo da participação desse torneio. Nós estamos vendo junto a diretoria para viabilizar a ida do Praia Clube mais uma vez no torneio e nós esperamos que a gente possa até comparecer. Pois este ano nós estaremos participando da Taça Brasil, na categoria sub-17, por ter sido campeão menino do ano anterior. Estamos com a equipe muito forte e quem sabe nós poderemos estar voltando na Croácia para poder estar defendendo as coisas do praia. Fernando, em relação aos treinadores, queria que você falasse quem são os técnicos para a temporada de 2013 e quem comanda determinada equipe. Nós tivemos uma reformulação no departamento de futsal, onde o Leandro saiu do Praia Clube e nós contratamos o Júnior, um técnico de alto gabarito profissional, já trabalhou com a gente e ele estará assumindo a categoria sub-11 e estará também auxiliando o morcego na categoria sub-17 e sub-20. O Tiago ficará com a categoria sub-13 e sub-15 e o morcego continuando com as categorias sub-17, sub-20 e o adulto. Então é uma equipe de bons profissionais que vem mostrando há anos anteriores e esperamos que a gente possa colher frutos com esse departamento agora, com esse reforço do Júnior e a gente possa, com certeza, buscar mais títulos estaduais esse ano. Olá pessoal, hoje estou aqui com a Sara Hattem, que é a gerente de conservação e limpeza do Praia Clube e também a responsável pela agenda ambiental. Estamos em pleno lançamento da agenda ambiental 2013 do Praia Clube e vamos conversar como vai ser as ações aqui neste ano. O ano passado, Sara, nós fizemos ação durante o ano todo. Foram ações que agradavam muito o associado e também os pais e crianças. Foram mais direcionadas a brinquedoteca, crianças que participavam das ações da recriação do circo. Como vocês estão pensando neste ano? Bom, Rosângela, este ano vai ser um evento totalmente diferente, uma programação totalmente diferente, voltada para a família Praiana, desde o mais novo até o mais velho. A gente tem a intenção de envolver todos nessa causa. E qual é o principal tema que vocês abordarão neste ano? Bom, 2013 foi declarado pela ONU como sendo o Ano Internacional de Cooperação pela Água. Então, a gente vai abordar o tema Água. E, coincidentemente, a primeira data comemorada no mês de 2013 é o Dia da Água, no dia 22 de março. Nossa agenda ambiental terá início no dia 24, no domingo. Então, todo mundo deve ficar atento que a gente vai estar divulgando no Facebook, na Revista Praia e também aqui no TV Praia, todos os eventos. Estão todos convidados, né, Sara? Com certeza. Teremos vários eventos, várias atividades, palestras, gincanas, brincadeiras, teatros, muita diversão e muita conscientização também. Esses eventos, normalmente, para os pais, para as crianças saberem, eles acontecerão aonde aqui dentro do Praia Clube? Terão, serão concentrados ali no circo, na Praça das Palmeiras, aqui no Parque Infantil. Mas também vamos passar por todos os pontos do clube. É isso aí. Estamos super motivados para este ano. Esperamos você, porque consciência ecológica e respeito ao meio ambiente é um compromisso de todo mundo. Então, venha pra cá. Voltamos com mais Superliga Nacional de Vôlei. A partida entre Banana Boat Praia Clube e SESI São Paulo, nas quartas de final da Superliga Nacional de Vôlei. Vamos conferir esse restante de partida entre as equipes. No terceiro set, a levantadora Praiana Juliana Carrijo marcou um ponto como incrível bola de segunda na quadra adversária, o que levou a torcida ao delírio. Mesmo com as pancadas das paulistas, o bloqueio praiano funcionou e foi assim até o último ponto e decisivo da partida, com o bloqueio individual de Deise em cima da campeã olímpica Tandara, que fechou o set por 25 a 22 e a partida das praianas por 3 setes a 0. Deise, a partida praticamente foi finalizada por você com o bloqueio individual. O que você achou de 3 a 0 em cima do SESI? Não, todo mundo é inesperado, mas a gente estava esperando que o jogo fosse assim aqui, porque elas sentem muito, e a gente veio muito focada pensando que era o jogo da nossa vida. Pensando que não vai ter outro, ou dá a vida hoje ou não vai ter outro e foi isso que aconteceu, por isso foi tão bom o jogo. Juliana Carrijo está sendo um dos destaques do Banana Boat Praia Clube, prova disso é o viva vôlei que foi dela hoje. Ju, quem pode se dizer 3 a 0 em cima do SESI e numa quarta de final e ainda levar o vôlei? Ah, eu estou muito feliz, né? A gente está muito feliz, a gente está muito confiante, a gente vem treinando bem, jogando bem, a gente sabe que a gente é capaz de vencer o terceiro jogo que vai ser aqui, né? Eu acho que hoje a gente jogou muito bem, a gente vem jogando que a gente vem treinando, a gente recebeu muito bem essa energia da torcida, quando eu entrei na quadra eu cheguei a arrepiar, a galera toda torcida, eu falei, gente, é hoje, a vitória está com a gente. Quartas de final com gosto de final, o que a gente pode dizer do desempenho do Banana Boat Praia Clube até agora e nesse jogaço contra o SESI 3 a 0? O que eu posso dizer é que dentro do nosso planejamento nós já atingimos ficar em quarto lugar na fase classificatória. Partida para lá de emocionante entre Banana Boat Praia Clube e SESI São Paulo, depois desse 3 a 0 praiano em cima das paulistas, daqui a pouco você confere o último jogo pelas quartas de final para saber quem realmente vai para essa semifinal da Superliga Nacional de Vôlei. Não sai daí! Atenção para a Agenda Praiana! Hoje tem música ao vivo no quiosque da Piscina Olímpica das 11 às 14 horas com Michel Aster. Do meio-dia às 16 horas tem música ao vivo na Inclusa com Billy Souza. Programe-se para o próximo fim de semana. Sexta-feira, 15 de março, tem mesa de boteco no restaurante da Piscina Olímpica às 20 horas com quarteto Gafieira. 16 de março, sábado, no Salão Ulisses Finotti às 20 horas tem o tradicional sábado dançante com Wagner e banda. No domingo, 17 de março, tem música ao vivo no quiosque da Piscina Olímpica das 11 às 14 horas com Fininho. E música ao vivo na Inclusa, do meio-dia às 16 horas com Divans Polsos. Esperamos por você! Seletiva de Judô para a equipe de competição. Dia 16 de março, sábado. Horários das 9 às 11 para nascidos em 93 a 98 e das 2 às 4 da tarde para nascidos em 99 a 2002. O atleta deverá apresentar-se no dia da seletiva com o judoki completo. Inscrições até o dia 15 de março, sexta-feira, pelo telefone DDD 34-3256-3100, Ramal 1, na Central de Esportes. Informar nome completo, número da identidade e telefone de contato. Participe! Então, pessoal, esse TV Praia está recheado de novidades. Por isso, estou aqui agora com a gerente do social Leninha Prado. Leninha, o lazer não tem idade, marcou presença em 2013 e agora vem com novidades, não é isso? Como vai ser a programação desse ano? Conta aí para os nossos telespectadores. Então, é um projeto já um pouco antigo, né? Que toda diretoria que entra, a gente tenta desenvolver uma coisa nova. E a gente tem conseguido o nosso espaço aos poucos. Nessa gestão, a gente vai ter atividades diárias. Não só aquelas atividades festivas, que a gente faz uma vez por mês, ou de dois em dois meses. Mas ela vai acontecer diariamente. Então, a diretoria está apoiando esse projeto. E eu acho que vai ser muito bem-vindo, que o associado espera. Que é um relaxamento, é um congraçamento. Vai ser uma integração desse público, que eu acho que é super importante. A gente dá essa alavancada aqui no Praia, né? Nós vamos ter início de atividades no dia 2 de abril, na terça-feira. Nós vamos ter atividades, assim, bem descontraídas. Vai ter o Taixi Chuan. Nós vamos ter um coral. O tão esperado coral aqui do Praia, né? Nós vamos dar início nele. Só que, e vai ter outras atividades também, de caminhadas orientadas. Vai ter atividades nas piscinas. E quem é que pode participar dessas atividades do lazer não tem idade? Porque até o momento, como eram palestras, eram atividades que tinham mesmo aos domingos, podia vir quem quisesse. E agora, vai ter uma restrição de idade? Vai ter que ter um cadastro? Como é que é? Então, as atividades festivas vão continuar com todas as idades, sim. Mas, pra essas atividades, pra gente estar direcionando as atividades corretamente, vai ter que fazer um cadastro na central de atendimentos, né? Que tem os dados das pessoas pra gente fidelizar e fazer os convites e tal. E vai ser acima de 60 anos, né? Essas atividades vão estar direcionadas acima de 60 anos. Pra participar, o critério é esse. Acima de 60 anos, tem que trazer o atestado médico e procurar a central de atendimentos pra fazer essa inscrição. Gente, isso é muito interessante. Por isso, estamos criando uma campanha que já vai ser lançada aqui no Praia. Vocês vão ter todas as informações em outdoor, flyers, na central de atendimentos, através de cartazes informativos nas portarias e também, claro, no Facebook do Praia e aqui no TV Praia. Por isso, acompanhe-nos, veja as informações em todos os lugares e venha correndo pra central de atendimentos. Como a Leninha disse, qual é o prazo mesmo? Quando inicia? Inicia dia 2 de abril. Então, eu queria que as pessoas se antecipassem pra central pra fazer essa inscrição, tá bom? Pra poder que no primeiro dia, nesse dia 2 de abril, que a gente tivesse com uma lista dessas pessoas de presença, pra gente já conhecendo os nomes e interagindo bem. E eu queria aproveitar pra convidar no dia 24 de março, lá no Salão Ulisses Finote, nós vamos ter um festivo, né? Que vai ser um café da manhã e uma oficina de dança, um workshop com a companhia de dança do Alex Feliciano e um casal convidado de fora do SBT que participou daquele quadro Se Ela Dança, Eu Danço. Vai ser muito interessante. Venha e participe que a gente vai estar reforçando toda a nossa programação nesse dia. E a central de atendimento já está pronta pra fazer o cadastro. Então, venha pra cá, faça o seu cadastro e participe de mais dessa atividade do Praia Clube. E nesse último bloco do TV Praia, você confere o confronto entre Banana Boat Praia Clube e SESI São Paulo, valendo uma vaga na semifinal da Superliga Nacional de Vôlei. Fiquem agora com as imagens e daqui a pouco o resultado. No primeiro set, as praianas mostraram garra e bloquearam as paulistas com a casadinha Monique e Angélica. As bolas China de Scott se fizeram presente, assim como o bloqueio de Juliana. As praianas ficaram atrás até o décimo primeiro ponto. Chegaram a empatar, porém o SESI retomou à frente do placar e seguiu assim até o final do set, encerrando-o por 25 a 19 em cima das praianas. E o Fernando é um dos torcedores mais animados aqui da torcida praiana. Fernando, o que você está achando de torcer Banana Boat nessa Superliga? O segundo set foi marcado por diversos ralis, com pancadas da oposta Monique. O set foi tenso, inclusive com questionamento das paulistas por uma bola dentro que para elas foi fora. Porém, o ponto foi para as praianas. As confuradas de bloqueio do Banana Boat pra E-Club, o SESI vence o segundo set por 25 a 17. E, Luana, um fato interessante que assistindo a Superliga te deu vontade até de praticar vôlei? Tem, por causa disso. Porque eu já praticava vôlei em BH antigamente, praticava vôlei e ginástica. Mas meu sonho sempre foi jogar vôlei. O terceiro set foi emocionante e as praianas mostraram garra. Dani Scott bloqueou. Monique e Angélica soltaram a mão em cravadas em cima das adversárias. Juliana Carrijo fez dois exes seguidos. Tudo isso com a torcida pra lá de apreensiva e vidrada a cada ponto marcado. Os ralis foram mais do que presentes. E o saque de Tandara, que fica na rede, levou a torcida ao delírio, quando o set foi a dois. Mas o Banana Boat, o Praia Clube, não superou o SESI São Paulo. E perdeu o set por 28 a 26 e a partida por 3-7 a 0. Monique, você enquanto capitã do time, que se pode se dizer dessa despedida da Superliga, mas chegando até as quartas de finais, o último jogo, fato inédito pro Praia Clube. Não, a gente pode falar que a gente cumpriu nosso objetivo, lutamos até o final. E o detalhe ali é que fez elas ganharem, mas a gente jogou até o fim. A gente em nenhum momento desistiu, sabia da dificuldade e a gente sabia que elas iam vir mais fortes hoje. Angélica, fato inédito pro Banana Boat Praia Clube, chegando no terceiro jogo dessa quarta de final. O que você pode se dizer dessa Superliga, já que você foi um dos destaques dela? Eu queria primeiro enfatizar o grupo, porque foi um grupo fantástico. A gente trabalhou demais, a gente lutou demais, a gente teve a perda da Herrera aqui. Muita gente acreditou que a equipe ia se desestabilizar e, pelo contrário, isso fortaleceu a equipe. A ausência dela fortaleceu o grupo. E eu, assim, só tenho a agradecer por todo o trabalho. O meu destaque individual não apareceria se o grupo não estivesse tão bom. Eu preciso das meninas pra bloquear, eu preciso das meninas pra atacar e tudo é uma somatória. Então, vocês foram vitoriosos nessa partida e seguem na semifinal da Superliga. O que você achou do desempenho das praianas nessa disputa? Bom, achei que foi um time muito equilibrado, do início ao fim. Jogaram dentro de casa aqui com uma regularidade muito grande, uma pegada muito forte. O time que entrasse a 90% era difícil de bater aqui. Fizeram a bela de uma campanha. Acho que hoje a gente conseguiu imprimir um jogo muito forte, um jogo mais rápido, distribuindo bolas boas e tudo. E tivemos mais competência do que no jogo passado, com menos erro e tudo. Porque sabíamos que tinha que ser mais. E cada ponto pra gente valia um pé lá na semifinal. Um time experiente, um time maduro, soube aproveitar momentos difíceis e sair revertendo isso e conseguir fechar em 3 sets. Spencer, faz pra nós um breve balanço, não só desse jogo, mas também do desempenho do Banana Boat nessa Superliga. Olha, acho que o quinto ano do projeto foi a melhor equipe que o Banana Boat Praia Clube montou até agora. Figuramos cinco rodadas nas oito primeiras, em primeiro lugar da Superliga Nacional. Estivemos o tempo todo dentro dos quatro primeiros, isso foi muito legal. Participamos pela primeira vez do terceiro jogo do playoff de quartas de final. Enfim, quebramos vários protocolos aí que até então não havíamos quebrado. E a gente espera que fique pro praiano, pro torcedor praiano, esse orgulho de que hoje a nossa equipe, o Praia Clube, ele é protagonista da Superliga Nacional. Nós deixamos de ser uma equipe coadjuvante pra podermos participar efetivamente e brigarmos pelo título da Superliga Nacional, quem sabe nas próximas temporadas. O que você achou do desempenho do papai aí nessa Superliga? Lindo! Sérgio, enquanto vice-presidente do Praia Clube, se pode se dizer do Praia que se despede da Superliga nesse jogo? Olha, o balanço que a gente faz logo após a partida é um balanço extremamente positivo. Eu acho que as nossas atletas honraram o nome do nosso clube. Elas jogaram com muita garra, com muito denodo. Hoje elas estavam enfrentando um time que tem seis jogadoras da seleção brasileira. Um time imensamente mais caro do que o nosso. Então o que sobrou pra nós foi a lição de que a gente deve contar com pessoas, como nós contamos, uma comissão técnica exemplar, umas atletas extremamente dedicadas e isso faz o perfil do nosso clube. O Praia é assim, o Praia é um clube guerreiro, é um clube que gosta das coisas corretas, das coisas bem feitas e de cada coisa no seu lugar. Eu acho que como vice-presidente e como hoje representando toda a nossa diretoria, eu só tenho que parabenizar a equipe e a comissão técnica. Desta forma, o Banana Boat Praia Clube despede-se da Superliga Nacional de Vôlei, com uma conquista inédita, chegar ao último jogo das quartas de final da maior competição interclubes de vôlei do mundo. E o TV Praia também encerra sua cobertura nos jogos da Superliga Nacional de Vôlei. Mas no próximo programa, você confere um balanço da competição com o técnico Spencer Lee. Até a próxima semana e fique agora com os melhores momentos dessa partida e de toda a Superliga. Até lá! Tchau! 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 Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.